Hoje eu acordei com sono Sem vontade de acordar O meu amor foi embora E só deixou pra mim Um bilhetinho todo azul Com seus garranjos Que dizia assim Chuchu, vou me mandar É, eu vou pra Bahia Talvez volte qualquer dia O certo é que eu tô vivendo, eu tô tentando Nosso amor foi um engano Hoje eu acordei com sono Sem vontade de acordar Como pode alguém ser tão demente Porra louca, inconsequente e ainda amar Ver o amor com um abraço curto Pra não sufocar Ver o amor feito um abraço curto Pra não sufocar Hoje eu acordei com sono Sem vontade de acordar Como pode alguém ser tão demente Porra louca, inconsequente e ainda amar Ver o amor com um abraço curto Tudo pra não sufocar Eu acordei sem sono Sem vontade de acordar O meu amor foi embora E só deixou pra mim Um bilhetinho todo azul Com seus garranjos Com seus garranjos Obrigado.